Oi gente, receita doce de hoje é um bolo perdição de chocolate com recheio de pasta de amendoim. Meu bolo preferido das galáxias. Surreal, uma ideia incrível, deliciosa, então não perca. E depois quero ver todo mundo fazendo e me postando lá no Instagram, arroba viver sem trigo, quero ver todo mundo compartilhando, porque aí ó, vai rolar repost nos stories, tá bom? Me marca lá no Instagram que eu mostro todas as receitas que vocês fazem por aqui e compartilham comigo. Então vem comigo, acompanha, que é receita simples, é prática, é doce e é deliciosa. Então vamos lá, primeiro eu vou preparar a pasta de amendoim. Eu vou colocar uma xícara de pasta de amendoim, qualquer uma que você queira usar, de preferência sem açúcar. Por quê? Porque eu vou acrescentar uma xícara de açúcar de coco. Eu vou mexer bem, misturar bem, vou dar o formato, vou modelar mais ou menos do tamanho do bolo que eu vou fazer pra ser o recheio e eu vou levar pra firmar na geladeira. Então tem que deixar, tem que colocar o açúcar pra dar essa firmeza na nossa pasta de amendoim. Depois que a nossa pasta está firmando na geladeira, a gente vai fazer o bolo, a massa do nosso bolo. Então numa batedeira eu vou colocar seis ovos. Sim, gente, são seis ovos, não precisa ter medo do colesterol, porque esse mito já caiu. Até porque também ninguém vai comer o bolo inteiro, porque o problema não vai ser nem os seis ovos, vai ser o açúcar, o chocolate, vai ser tudo, tá? Então é uma fatiazinha, tá pessoas? Não liga pros ovos não, deixa ele que vai dar estrutura pra nossa receita. Vamos colocar junto com os ovos 150 gramas de açúcar. A gente vai bater em velocidade alta até obter um creme esbranquiçado. Enquanto está batendo, a gente vai derreter 50 gramas de óleo, pode usar o óleo de coco ou qualquer óleo neutro que você queira usar. E vamos colocar também 250 gramas de chocolate 70%. Coloca pra derreter, pode usar o micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele derreter bem. A hora que derreteu e o nosso creme já está bem esbranquiçado, a gente vai despejar essa mistura devagar na batedeira pra incorporar tudo. Depois disso vamos colocar também 50 gramas de qualquer mix de farinha sem glúten que você tenha. Eu estou usando uma marca aqui, depois eu vou deixar na receita pra vocês. E vou colocar uma colher de sopa de fermento químico pra bolo. Agora a gente vai para a assadeira. Eu vou usar uma assadeira de 23, 24 centímetros aproximadamente, tá? Uma assadeira untada com óleo. A gente não vai usar farinha na assadeira. Se quiser colocar um pouquinho de cacau em pó, pode que fica legal. Então vamos colocar metade da massa do nosso bolo perdição. E aí vamos acrescentar ali no meio a nossa pasta de amendoim, que já deve estar bem geladinha. E vamos cobrir com o restante da massa. E aí, gente, é só levar pra assar. Leva pra assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 50 minutos. Se o seu forno for muito quente, abaixa o forno pra 160 graus, tá? Pra ele não ficar com aquela camada de cima preta, escurecida. Então abaixa e deixa ele cozinhar lentamente. Mas sempre verifica o ponto do bolo antes de retirar, tá? Porque senão ele afunda. Eu vou fazer uma caldinha de chocolate super simples pra esse bolo. Vou usar uma xícara de leite, qualquer leite da sua preferência. Pode ser de castanha, de amêndoas ou leite de vaca mesmo. Vamos colocar também 3 colheres de sopa de cacau em pó. Vamos colocar 3 colheres de açúcar demerara ou outro açúcar que você queira usar. E a gente vai levar em fogo médio até reduzir e fazer uma caldinha mais grossa e brilhante. Esse foi o nosso bolo de chocolate perdição com pasta de amendoim delicioso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E por aqui é assim. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like. Compartilha com os amigos pelas redes sociais. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. De ativar as notificações no sininho pra não perder nada do que entra por aqui. E a gente se vê numa próxima receita. Vamos! Vamos! E aí é isso. O que mais? Ah, é isso. É só finalizar o bolo. Tá. Tchau.